Parte 2, desenhos que eu faço Então hoje eu vim aqui na parte 2 Vamos lá pintar Essa cor E essa pra pintar a pele Tá pronto Gente, desculpa Isso daqui tá parecendo a cor de pele, mas isso daqui é laranja Eu fiz pra maquiagem Eu não tinha perguntado pra vocês Eu usei caneta Caneta azul Ó gente, se vocês quiserem Inscrever no canal Se inscreva Seja membro Se você é novo No nosso canal Vamos, você consegue Eu não tô gravando vídeo porque eu só sei gravar Coraçãozinho pra vocês Eu tô usando o celular da minha mãe Se vocês querem falar comigo Vai no Instagram, é Cristiane Tchau 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 Tchau